Bom, mais uma vez, bom dia a todos e a todas, eu acho que eu e o Denis aqui temos um pouco uma preocupação de por que chegamos aqui, por que estamos aqui agora. O que nos une nessa empreitada aqui? Primeiro, o fato de que somando o Rio das Velhas e o Parauperma nós temos aqui 100% do abastecimento da região metropolitana do IPH. Então, quero dizer o seguinte, que não temos para onde correr. A região metropolitana de Belo Horizonte depende 100% das bacias do Velhas e do Parauperma. E a nossa preocupação, e aí está o título, nosso dois lados da moeda, porque são dois lados. Não necessariamente as coisas, elas conseguem dialogar no mesmo sentido. Haverá momentos em que a sociedade terá que fazer opções, por conta de qual modelo e qual é o principal objetivo que a gente tem que ter nesse processo de abastecimento, inclusive, da região metropolitana. Vamos pensar o seguinte, o que eu posso dizer, e baseado na experiência que tem, primeiro o seguinte, nós temos que pensar que essa água toda que nós estamos louvando agora, imagina essa água toda de Belo Horizonte. Sabe quantos metros cúbicos ou quantos milímetros cúbicos a gente acumula nessa capital? É absolutamente zelo. Essa cidade é absolutamente impermeável. A única coisa que a gente consegue fazer com a chuva aqui é alagamento e enchente. O resto vai tudo embora. Não fica uma gota. Então, pergunta-se, uma pergunta para todo mundo aqui, de onde vem a água que nos abastece? Ela não vem da capital. Ela vem do entorno da capital. E quando a gente olha o entorno da capital, há que se preocupar com o futuro dessa capital. Porque o que nós temos visto é uma despreocupação em relação ao que é necessário para a produção de água no entorno dela. Como disse aqui, e pegando a palavra do Marcelo de Deus, a maior reservatória que nós temos não é o artificial, é o solo. Esse sim é que alimenta a nascente, a fluente e que possibilita o rio ter vazão no período de chiagem. Porque nós não podemos pensar num rio só de cheia, só de chuva. Nós temos que pensar num rio que tenha capacidade de manutenção, de vazão ao longo de tudo o ano. Vamos lá para a gente passar algumas coisas aqui, algumas ideias. Eu fico sempre preocupado, e aí pegando um pouco já o cenário da Serra da Moeda, que existe já uma tendência natural de que quando a gente vê uma planície lisa, ou uma montanhosa, com área verde, a primeira tendência que existe é por que aquilo é assim. É melhor ocupar. A gente tem uma sensação de que verde, no cenário econômico, é como se fosse um desperdício. Aquilo é potencialmente ocupável. Se não está ocupado ainda é porque nós estamos vacilando. E não só como se aquilo tivesse uma função precípua. E desconsiderando todo o serviço ambiental que aquele sistema tem. Então nós temos que pensar, e eu estou ouvindo, agora eu tenho falado uma palavra mágica no comitê de Bacia do Velhas, estou repetindo aqui, nós sabemos como consumir água, mas nós não estamos preocupados com a produção dela. E nós temos que ter sistemas de produção de água, que não pode ser só a chuva. A chuva é um componente desse processo. Mas se não tiver solo permeado, se não tiver vegetação, se não tiver recarga contínua, nós não vamos ter produção de água. E o nosso problema está sendo exatamente no que estamos fazendo nesse sistema como um todo. Aqui, já trazendo um pouco para o nosso cenário, a gente preocupa, e existe uma preocupação de todos em relação à Serra da Moeda. Como se a preocupação nossa fosse centralizar naquela área que inclusive já em grande parte é reservada, ou já tem uma área de reserva determinada. Mas o nosso problema não é só a Serra, é o sinclinal. Se nós não olharmos, que o que nós temos que preservar é o sinclinal, que é uma área bem maior do que puramente a cadeia de montanha da Serra, e que esse sinclinal cumpre um objetivo fundamental para a bacia do Parauperba e para a bacia do Velhas, Se não olharmos esse território de uma forma mais abrangente, iremos com certeza fazer um recorte, um fatiamento, que não diz da verdade de produção de água dessa região. Aqui, só para vocês terem uma ideia da importância desse sinclinal, você tem aqui vertentes que vão para a bacia do Rio das Velhas, Então você tem, são todos, e eu vou mostrar aqui, sistemas que caem para antes de Bela Fama. Então você tem o Ribeirão do Peixe, você tem o Ribeirão Mataportes, que vai para o Itamirito, você tem o Ribeirão Macacos, Fazenda Velha, e vai por aqui, Ribeirão do Onça, Carioca, Vassão, Esses todos são afluentes velhas, que vão para a bacia do Itamirito, e que são fundamentais para que haja vazão na bacia antes de Bela Fama, como velhas. E você tem todo o sistema do Parauperba aqui, de rios que nascem, ou seja, eles brotam, eles disseminam a partir do sinclinal. Eu não vou falar muito das características da serra, porque o Brandt vai falar na sequência, então eu vou deixar para ele explorar isso, por que esse território é tão importante do ponto de vista do armazenamento híbrido. Aqui dizer o seguinte, que o Rio das Velhas está exatamente aqui no Vale. Então de um lado você tem praticamente aqui um sistema de recarga, que é desse sinclinal moeda, e do outro lado você tem um sinclinal importante, que é o Gandarelo. Então, quer dizer, esses dois sinclinais são fundamentais para que haja recarga do sistema e para que haja manutenção das vazões. Eu quero mostrar isso aqui, é uma das coisas que eu já elogiei, e na parceria que a gente tem com a Popasa, a gente vem tentando trabalhar essa região do alto, de conhecer melhor. Eu quero só mostrar para vocês o que tem acontecido com as vazões do Vélez. Eu peguei aqui, aleatório, porque eu podia pegar qualquer um, eu quero só mostrar para vocês como que as vazões se comportam hoje em dia. Então você pode ter uma chuva enorme, que joga a vazão para cerca de 100 metros cúbicos por segundo. No dia seguinte você vai ver, essa vazão já baixou para 50. No terceiro, ela já caiu para quase 30, 20. O que significa isso? Hoje a vazão do Vélez se comporta quase como a vazão de um rio urbano. É um rio que enche, acumula água e vai embora, porque nós estamos interferindo em todo o sistema de produção, então com isso a água não se retém naquilo que era a nossa expectativa de ter. E aí, é mais ou menos esse cenário. Você tem aí a medida que você vai, só mostrando aqui um paralelo com a drenagem, que é a medida que você vai impermeabilizando, impermeabilizando, você vai tendo curvas de vazões cada vez desse tipo. Com vazões altíssimas, mas por um tempo muito curto. Isso não sustenta o rio. Não sustenta o rio. E aí, só para vocês terem uma ideia das curvas de vazão dos últimos 5 anos que nós estamos vivendo aqui no Vélez. Quer dizer, você tem chuvas, enquanto a gente tem chuva até março e abril, você tem vazões aí acima de 20. A partir de maio, junho, e aí quando chega agosto, setembro, outubro, aqui é o martírio do rio. Aí a vazão cai para próximos valores, perto de 10 metros cúbicos por segundo. Para vocês entenderem isso, só a Copasa retira 6,5. Então sobra 3,5 de rio. Não tem um rio, não é verdade. Então, cada vez mais nós temos assistido a curvas descendentes e cada vez mais com patamares cada vez menores. Então, isso é insustentável. Por mais que a gente faça reservatórios artificiais, e também nós não temos muitas opções também, ainda assim, se nós não tivermos sistemas que alimentam e recarregam o rio, evidentemente que a nossa situação tende a piorar. Aqui, só para ter uma ideia, de uma foto lá do Vélez, isso foi em 2014, esse cenário aí, quando a gente já teve um quadro de vazão. E aí, onde falta água, você tem que imaginar que o rio não passa só em Belo Horizonte, ele tem que ter uma sequência. Então, você vai vendo cenários como esse aqui, eu peguei imagem de 2015, mas de 2016 o cenário é o mesmo, você vai vendo um rio com esse nível de vazão aqui na região de Sabará, e aí você vai subindo. Como ele tem pouca vazão, sobra problema, sobra nitrogênio e fósforo, e aí, do meio para cima, sobra cianobactéria. Isso é o quadro de morte e agonia do Rio das Velhas hoje. Então, nesse cenário, nos preocupa muito, porque quando a gente vai ver, peguei esse aqui do Paulo Rodrigues, que nós fizemos um seminário lá do Alto Velhas, mostrando os aquíferos nossos, e aqui o aquífero da Moeda, aqui da região do Gandarela, então, você mostrando que as nossas regiões de aquífero são escassas. Não são mil opções, são poucas opções. Onde nós já temos processos minerários, e onde, eu quero mostrar aqui, a partir de imagens de satélites, o que está acontecendo, por exemplo, na região de Água Limpa, que faz parte do sinclinal do Gandarela. Quando a gente começou a fazer o trabalho de parceria com a Copasa, a gente começou a tentar mapear as nascentes do Alto Velhas. E aí nos assustou muito, porque quando a gente caiu nas nascentes da região da Moeda, aí nós chegamos a situações como essa. Então, isso aqui, só para pegar aqui, e que aqui tem um complicador, aqui nós temos o eixo da Serra, aqui nós temos um grande eixo indutor, que é a 0,40, e aqui, mirem sempre aqui na região da Lagoa da Água Limpa, e esse aqui é o território da Água Limpa, e do Córrego Água Limpa, que vai na direção do Ribeirão do Peixe. Esse era um cenário em 2006, esse é um cenário de 2010, praticamente pouca ocupação, a Lagoa continua aqui, 2014, o cenário já era hoje, desse jeito, e eu vou passar 2016. Ou seja, se você passar 2014, 2016, você teve um processo absolutamente avassalador em apenas dois anos, e hoje tem mais de 3 mil famílias aí, algumas ocupadas, outras com processo imobiliário determinado, e isso mostra como é que está sendo esse processo de ocupação absolutamente desordenado. Problemas? Só nessa região aqui nós identificamos 40 nascentes, 40, 40 nascentes nessa região do Água Limpa, que estão aqui literalmente sobre tensão, com riscos aí, com degradação, com certeza, mas com possibilidade, inclusive, de depreciação total. Aqui, só para mostrar para vocês, todo esse eixo aqui do sinclinal, mostrando aqui todos os afluentes que nós temos nessa região. Aqui mostrando, nós já temos uma ocupação aqui na região do Codornas, que é o Alphaville, e nós temos uma ocupação agora do Água Limpa. Ou seja, regiões de topo, de recarga, e temos previsto aí um premedimento imobiliário para 250 mil pessoas no índice inclinal, que é de recarga hídrica. Aqui, só para vocês terem uma ideia por que isso é importante para Belo Horizonte, aqui está Honório Bicalho, essa região toda que nós estávamos falando aqui, de Água Limpa, está nessa região aqui, que é o Ribeirão do Peixe, que é um afluente importante aqui para a Bela Fama. Essa região toda aqui do Mata Porcos, Carioca e tal, Itabirito, é fundamental para a manutenção aqui da vazão do Alto Velhas. E, como nós estou dizendo, toda essa região hoje está literalmente num processo de desordenamento total da ocupação do uso de solo nessa região. Mostrando que isso significa área de recarga hídrica para a bacia do Velhas. Evidentemente, depois o Denis vai falar do Paralpeba. Aqui, só para mostrar que nascente não está na calha. As nascentes aqui, nós temos nascente a 33, 34 quilômetros da calha do rio. Então, quer dizer, não adianta pensar em aumentar vazão olhando para a calha do rio. Se nós não olhamos o entorno do rio, se nós não olhamos a bacia como um todo, esse ecossistema como um todo, esse sistema de produção de água, não há como se pensar que a calha vai ser diferente. A calha é a somatória dos resultados daquilo que estamos fazendo no entorno do rio. Não tem. A matemática é simples. Aquilo que fazemos no entorno tem como consequência direta naquilo que vai acontecer em termos de vazão. E aqui é a imagem que eu consegui mais contundente para mostrar o seguinte. É igual... Porque o ovo eu acho que significa vida, significa um sistema complexo. Você, quando quebra um sistema, não tem como fazer, simplesmente, um ajuntar as partes. Aquilo que se rompeu, se você quebra ali o sinclinal, interfere no processo, interfere na produção de água, não há como se pensar em simplesmente medidas compensatórias como se aquilo fosse voltar ao seu estado original. Não voltará. Por isso, nós estamos aqui colocando, eu como presidente do Velhas e o Denis como presidente do Paraupeba, que a sociedade terá que fazer escolhas. A sociedade terá que fazer opções. E nós temos que saber as responsabilidades que temos em assumir essas opções. Não é uma questão meramente especulativa. Diz de uma verdade daquilo que nós já estamos vivendo e daquilo que estamos planejando para termos daqui a cinco, dez anos. Nós não vamos ter produção de água se continuarmos quebrando o sistema do jeito que estamos fazendo. Então, é isso. Temos que pensar que todas as ações que fazemos são sinérgicas e sistêmicas. Quer dizer, à medida que você... Não, eu estou aprovando um empreendimento hoje aqui. Não. Esse empreendimento que você está aprovando se soma a outros empreendimentos que já existem e o efeito disso é uma falta de integração de gestão ambiental com gestão de recursos hídricos, quebra do serviço ambiental, quebra da capacidade do suporte do sistema, um efeito ecossistêmico desse processo e, consequentemente, um efeito sobre a produção de água. Então, não há como se pensar que uma questão de licenciamento ambiental pode ser desconectada desse sistema como um todo aqui. E, para finalizar, naquilo que eu acho que seria pontos aqui para discutirmos hoje. Primeiro, essa ideia de que o Sinclinal Moeda é um dos maiores reservatórios de água que nós temos, sendo responsável por afluentes da bacia do Rio São Francisco, o Velhos e o Paraopeba, e, portanto, a Serra, para além da Serra da Moeda, é fundamental definir uma política pública de proteção do Sinclinal. Antes de quebrar o sistema, nós temos que decidir o que nós vamos preservar. Esse deve ser o princípio da precaução. Antes de desmontar esse sistema, que depois nós não temos como remontar, a preocupação é o que vamos fazer para preservar, dada a importância dele. É fundamental a alocação de medidas de proteção e preservação. Implantação para implantar projetos. É fundamental definir as funções ambientais do Sinclinal e como preservá-la. Entender que nem tudo será possível ocupar e implantar e que é necessário fazer uma avaliação ambiental integrada. Na verdade, seria estratégica. Uma avaliação ambiental estratégica daquela área. Aquilo não pode ser tratado como um poder de um município ou de outro. Isso é da sociedade mineira. Isso é da sociedade Belo Horizonte. Isso depende do futuro do abastecimento da capital. Então, aquilo não pode ser esfacelado e cada um dizer daquilo que vai fazer. Aquilo tem que ter um elemento agregador para que nós tenhamos uma política pública que realmente preserve a região. estudos quanto aos aspectos hidrogeológicos, especialmente no que se refere à capacidade de recursos hídricos explotáveis e os seus impactos para os afluentes. Quer dizer, nós estamos tirando água de lá sem saber realmente da capacidade daquilo que temos para explotar. Então, isso diz de um problema. Nós temos que saber realmente qual é a capacidade. O fato de termos água armazenada lá não significa que aquela água toda ela é renovável, porque aquilo foi feito há milhares e milhões de anos. Nós temos agora um empreendimento que foi colocado lá e que é captando água de um lado e já está faltando água do outro lado no sentido do Paraupeba. Então, isso diz de um sistema. E que o sinclinal pertence ao conjunto da sociedade das bacias hidrográficas e que devem ser ouvidas no processo de ocupação. Essa parceria nossa não é uma parceria qualquer. Ela diz não há preocupação dos comitês que querem ser ouvidos nesse processo. Nós queremos nos fazer ouvir, dada a importância que isso tem. E é fundamental a famosa definição do projeto de zoneamento ecológico da APA-Sul, que foi decretado em 1994 e até hoje não tem um zoneamento ecológico econômico. Então, é isso. Espero que nós sejamos sensatos, contribua aqui. Nós vamos ter todas as vozes aqui possíveis que nós conseguimos para trazer para esse debate. O importante é entender que a Serra da Moeda é um futuro importante para a região metropolitana e nós temos esse desafio para enfrentar. Obrigado. Parabenizar o Poliano pela brilhante apresentação. Nos é dado falar aqui sobre o panorama da região de confluência. até, para reforçar o que foi dito, eu quero relembrar o seguinte, que as duas bacias atendem 100% de abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte. Nestas duas bacias, reside uma população hoje de 6 milhões de habitantes distribuída em 99 municípios. A nossa parceria e intercâmbio, ou seja, nossa, que eu falo dos dois comitês, tem por vista o fortalecimento e integração da gestão de recursos hídricos no território dessas bacias hidrográficas e no Estado de Minas Gerais. Nós queremos aprender com isso e gerar conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. nossas ações comuns. A primeira delas é esse seminário. Na sequência, nós pretendemos fazer um mapeamento de nascentes e estabelecer uma cooperação em trabalhos de preservação, conservação e recuperação de nascentes integrantes do sistema público de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. É certo, é verdade, que há uma carência de medidas a serem compartilhadas e disseminadas pelos usuários, poderes públicos e sociedade civil, com o objetivo de tornar efetivas as ações sinérgicas, com vista à manutenção da vazão, preservação das matas ciliares e recuperação dos rios das velhas e paropeba. Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês um panorama do que é hoje a bacia do Rio Paropeba. Embora nós tenhamos um grande potencial de arrecadação, tratando aí do tema cobrança de recursos hídricos, esse sistema de gestão ainda não existe na bacia do Paropeba. Estamos aqui falando do primo pobre e do primo rico. O Velhas é o primo rico, o Paropeba é o primo pobre. Embora dizem e colocam-se por aí que no futuro isso pode se inverter. Mas é bom que a gente passe a andar de mãos dadas e que os rios agradeçam por essa parceria no futuro. O grande personagem que eu coloco como patrono dessa parceria é João Guimarães Rosa, que em vários trechos da sua vasta obra literária, abordou como tema de suas histórias tanto o Rio das Velhas como o Rio Paropeba. Eu destaquei aí um trecho do conto O Duelo, que diz o seguinte. E assim continuaram, traçando por todos os lados linhas apressadas, num raio de dez léguas, na Mesopotâmia, que vai do vale do Rio das Velhas, lento, vago, mudável, saudoso, sempre nascente, hora estreita, hora largo, de água vermelha, com bancos de areia, com ilhas frondosas de mato, rio quase humano, até o Paropeba, amplo, harmônico, impassível, seivoso, sem barrancas, sem rebordos, com praias luminosas de Malacacheta e águas profundas que nunca dão val. Isso, quando foi escrito, deveria ser verdade. Hoje, infelizmente, não se verifica mais a realidade. O rio Paropeba hoje, não diria hoje, porque está chovendo, mas há três meses atrás, podia ser atravessado a pé. Val é aquela porção do rio onde se atravessa ele a pé. Segundo Guimarães Rosa, aquele rio nunca dá val. Hoje, em determinadas épocas do ano, especialmente, infelizmente, já quase na foz, o rio pode ser atravessado a pé. Então, vamos saudar o Guimarães, inclusive ele é o autor do livro que traz o Manuelzão, que é o grande projeto que trabalha com afinco pela Bacia do Velhas e que tem nos ajudado muito nessa parceria que está começando a acontecer. Nosso panorama hoje é o seguinte. A bacia hidrográfica do rio Paropeba, denominada de UPGRHSF3, no âmbito da bacia de São Francisco, ela situa-se a sudeste do estado de Minas Gerais e abrange uma área de 13.643 km². O rio Paropeba tem como seus principais afluentes o rio Águas Claras, o rio Macaúbas, o rio Betim, o rio Camapuã, o rio Manso, o ribeirão do Cedro e o ribeirão do Chico, lá no baixo já. É um dos mais importantes tributários do rio São Francisco, percorrendo aproximadamente até a sua foz, no lago da Represa de Três Marias, no município de Félixlândia, 510 km. A bacia do rio Paropeba possui uma área que corresponde a 2,5% da área total do estado de Minas Gerais. Segundo os estudos que foram feitos para uma melhor disciplina do ordenamento territorial, dividiu-se o rio Paropeba em alto, médio e baixo. O alto, ele vai da Nascente, em Cristiano Ottoni, até a região de Belo Vale. O médio vai de Belo Vale até Ribeirão Grande, em Esmeraldas. E o baixo, de Ribeirão Grande, até a Foz do Rio, que é na Represa de Três Marias. Está em um panorama com os 48 municípios abrangidos pela bacia. E um panorama para visualizar o rio dentro, a bacia dentro do estado de Minas Gerais. As características dos usos e dos usuários, fundamentais no aspecto econômico. Nós temos muita atividade de cedrogia, de minero e metalúrgica, atividade automobilística, temos a Fiat em nosso território, indústria têxtil, grande produção de alimentos, grande fornecedor para o SEASA, grandes indústrias de bebida, indústria petroquímica, a refinaria da Petrobras, está no território do Paropeba. No campo social estratégico, no aspecto social estratégico, a bacia é fornecedora de água para abastecimento público de aproximadamente 53% da região metropolitana de Belo Horizonte. Os sistemas integrados da Copasa, abastecidos pelo rio Paropeba, são Várzea das Flores, Serra Azul e Rio Manso. Todos hoje estão com capacidade acima de 50% em razão da chuva que vem ocorrendo com mais intensidade nos últimos dias. Ele fornece alimentos para o consumo na região metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo pelas sub-bacias do Ribeirão Sarzedo, Rio Manso e Ribeirão Serra Azul. É uma das maiores fornecedoras do SEASA. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paropeba. Ele foi criado em 1999 pelo Decreto 40.398 e possui 72 conselheiros dentro de titulares e suplentes. Nós não possuímos agência de bacia, não possuímos plano diretor, mas congregamos importantes usuários, entidades do poder público e da sociedade civil, como Copasa, Semig, Vale, Gerdau, Afonasc, Heredas e Cerrados, temos o Ibama e CMB, dentre outros, dentro do nosso comitê. Contradições. Muito obrigado. Aplausos. 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 Tchau.